Estava a comer um peixinho Tu passo uma miúda de mini sidecote Molinha a tirar colo a caminho do ferro e bote Olha lá a brasileira a passar aqui na rua Dizem que as flores não andam à rua Olha como ela se abana, comentam às vizinhas Lá vai a brasileira da rua das fontinhas A mulher é um monumento, um policial sinaleiro Faz parar o trânsito, o pescador, o doutor e o pedreiro Compra-se casal e ganso lá na loja do pita Até o papagaio comenta que o gajinho é tão bonita Olha lá a brasileira a passar aqui na rua Dizem que as flores não andam à rua Olha como ela se abana, comentam às vizinhas Lá vai a brasileira da rua das fontinhas Olha lá a brasileira a passar aqui na rua Dizem que as flores não andam à rua Olha como ela se abana, comentam às vizinhas Lá vai a brasileira da rua das fontinhas Olha lá a brasileira a passar aqui na rua Dizem que as flores não andam à rua Olha como ela se abana, comentam às vizinhas Lá vai a brasileira da rua das fontinhas Olha lá a brasileira a passar aqui na rua Dizem que as flores não andam à rua Aula 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 Aula